Olha, tá faltando atleta aí, vai, vai, como é que tem? Joânico López, até aí, Joânico. Felipe Carreira. Randeirinho Grito. Elisandro Soares. Jéressa Jamaica. Marcelo Serqueira de Jesus. Marcelo Serqueira de Jesus. Cadê ele? Nixon Rocha. Nixon Rocha. William. Lucas Kesserman. Aqui, ó, dorsal. William Borges. E Elen Henrique. Elen Henrique, da HTT. Olha, você tá faltando dois equipos de dois aqui. Nixon Rocha. E Elen Henrique. Nixon Rocha e Elen Henrique. William. Dorsal, perna e abdômen. Vamos, vamos fazer as coisas do perfil. Chegar e pegar bem do caminho. Chega, chega mais pra cá um pouquinho. Chega mais pra cá. Viu? Mais, mais. Vamos lá. Vamos lá. Lado esquerdo. Chama aí, Mar. Chama aí, Mar. Já foi? Já foi um jeito aí, os caras aí. Vamos lá. 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 Lá no direito, de frente, abdômen William, isso, William, dorsal, dorsal, força, isso, número 12, troca com 33, número 4, troca com 33, número 95, troca com 74, dorsal, dorsal, 74, troca com 73, puxa um pouquinho, pode mais, puxa um pouquinho, pode mais, muito doce, cento e vinte, troca com 34, puxa um pouquinho mais, puxa um pouquinho mais, puxa um pouquinho mais, aqui ó, puxa fora, isso, William, força abdômen, força, 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 perda, perda, perda! Dorsal Dorsal Condição Vitoral Dorsal Dorsal Isso aí, rapaz! Força posterior, Will! Força! De frente! 87, tá na ponta! Força um pouquinho, vai! Sem pulsar, sem relaxar! Força um pouquinho, vai! Vai, vai, vai! Isso, Will! Isso! 113, troco 95! Aplausos William, não relaxa, não relaxa, não relaxa, corta! De costas! De costas! Vai, vai! Muito bem, muito bem! Aplausos 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 E aplausos Aplausos E aplausos Vamos lá! O produto Vamos lá! Vamos lá! De frente Dorsal, vácuo 33 Não precisa pousar lá Dorsal, William Dorsal e abdômen Força a perna Dorsal, William Dorsal, dorsal Dorsal, abdômen, William Não relaxa, não relaxa Força, força Segura Dorsal, 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 dorsal Estão dispensados Aplausos